O que é que encarou o convite para o festival da canção? O que é que devemos esperar da sua canção? Qual o estilo da sua canção? É uma canção de pobres, 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 pobres. Tem português? Claro. Quer falar-nos da Rita Laranje, que escolheu para cantar a canção? Sim. A Rita encasou o meu disco-son e esta canção já estava feita, mas não entrou no disco. Quando recebi o convite, nós pedimos as canções que não tinham entrado no disco, mas que a Rita já tinha cantado. Foi assim, e a conclusão que esta seria indicada. Rita, é autor da letra também? A música da letra? É o que gostaria de falar. Rita, como é que senta a canção? Como é que senta a canção? A canção? Eu sinto muito leves. É uma canção pop, em português. Não sei, eu acho que a letra tem um bocado muito perto da canção, não é? É um bocado interpretivo em relação a pessoa. E isso é uma canção leve. Expectativas, é para ambos. Expectativos. Expectativos. O espírito é esse, não é? O espírito é esse, não é? E divertido, claro. E também, é que nós temos muitas mesões que se falamos de boas e muito mais alturas. Portanto, também é uma maneira de gostarmos de gostar. É uma espécie de festa de música, não é? Muito obrigado. Tudo bom.